Tá ganhando? Tá ganhando? É o Gugu, é o Ian, daquele jeito Nosso bonde desceu pra favela De meiota acelera e não breca Mas bela já tá na espera e não é vai esticar Meiota amarela e invejoso que falava o mal Hoje quer compartilhar com nós Tô forgando de onde os sóis Ele se impressiona quando vê nossa voz Tô partindo de nave do ano Camaruvelas, teu golfe branco Hoje o teto solado tô forgando E o isquebuá que nós tamo jogando é fumaça Aqui só é fumaça que desce e tô com as pirâmides Que paniquete E com o caro tá perdendo a linha Com a pica de lado os moleque E com o caro tá perdendo a linha Com a pica de lado os moleque É o Gugu, é o Ian, daquele jeito Nosso bonde desceu pra favela De meiota acelera e não breca Mas bela já tá na espera e não é vai esticar Meiota amarela e invejoso que falava o mal Hoje quer compartilhar com nós Tô forgando de onde os sóis Ele se impressiona quando vê nossa voz Tô partindo de nave do ano Camaruvelas, teu golfe branco Hoje o teto solado tô forgando E o isquebuá que nós tamo jogando é fumaça Aqui só é fumaça que desce e tô com as pirâmides Que paniquete E com o caro tá perdendo a linha Com a pica de lado os moleque E com o caro tá perdendo a linha Com a pica de lado os moleque E com o caro tá perdendo a linha Obrigado.